Música Eu visualizo duas áreas, saúde e infraestrutura. Nós temos enormes carências também no setor educacional para tratar a questão da qualidade, mas saúde hoje é só verificar as pesquisas de opinião pública. A prioridade número um para as pessoas é a saúde, o dinheiro é curto, muito menor que as necessidades das pessoas. Música Saúde tem múltiplos problemas, problemas advindos da pressão de custos, graças à revolução científica e tecnológica, que traz cada vez mais medicamentos mais caros, equipamentos terapêuticos mais caros. A própria mudança do perfil demográfico da população, problemas gerenciais, problemas de estruturação da rede, mas o problema chave no Brasil ainda é, e não dá para tapar só com a peneira, a questão do financiamento. O Brasil ainda investe muito pouco na saúde pública, muito menos que outros países. O nosso gasto por pessoa a cada ano é muito menor que a saúde privada, por exemplo. Música O nascimento do SUS na Constituinte em 88, temos aí 23 anos de existência do SUS, tem as digitais do PSDB. Os grandes responsáveis pela estruturação do sistema público de saúde, da forma que conhecemos hoje, foi o PSDB. Então, nós temos grandes avanços, mas temos uma longa caminhada pela frente, que a população ainda tem obstáculos, ainda tropeça em gargalos e o acesso, às vezes, a uma cirurgia, a um exame, a uma consulta especializada, ainda é muito difícil. Em Minas avançamos muito, mas é preciso caminhar no Brasil inteiro, e atacando principalmente e preliminarmente a questão do financiamento aumentando, principalmente o investimento do governo federal, que é quem tem condições de ampliar o financiamento da saúde. Música Minas é modelo para todo o Brasil, mas eu creio que, algumas prioridades se colocam. A construção da rede de urgência e emergência, que é o calcanhar de aqueles do sistema público, são eventos não planejáveis, que é o acidente de trânsito, a queda de uma laje, o afogamento, a queimadura, um infarto, uma crise aguda, e que a estrutura do sistema ainda não está organizada totalmente em rede. Nós temos o caminho, nós temos uma experiência exitosa, que salvou mil vidas no primeiro ano de seu funcionamento pleno no norte de Minas. Nós sabemos o caminho, nós precisamos equacionar o financiamento para replicar esse modelo e ampliar para toda Minas Gerais. Nós fizemos investimentos importantes na infraestrutura, no canal Minas Saúde, na telemedicina, mas o prontuário eletrônico é um grande desafio que poderia dar uma substância maior, uma base maior para a criação do elo, da rede que ligaria o Programa Saúde da Família em cada bairro, em cada vila, a todas as estruturas intermediárias, as UPAs, as policlínicas, os hospitais, os centros de diagnóstico, estariam interligados numa rede, via web, via internet, através de todos os dados, informações, exames, prontuário, estariam no prontuário eletrônico, cada um teria a sua história de vida registrada e o sistema todo teria acesso a isso, seria um grande avanço que teríamos que introduzir e Minas tem o caminho, tem um edital prontinho, também faltando só equacionar o problema do financiamento.